Comprei uma peça e não gostei. Eu comprei esse vestido, que era a coisa mais linda na modelo. Mas, assim... E disse se eu consigo fazer alguma coisa com esse look, gente? Eu não sei. Vocês podem achar bonito, mas eu não sei. Tá uma coisa meio estranha, assim, uns negócios, tipo, desornando. Costas. Tá, vocês vão falar assim, Babi, usa, põe uma sandália pra usar, pra ficar mais bonito. Você pode sair pra balada, você pode sair pra algum lugar. A pessoa não tem sandália de bico fino, gente. De saltinho fino, porque eu não gosto, entendeu? Tipo, me sinto desconfortável. A gente sempre pode dar um jeito. Meu Deus, essa sandália não entra, né? Eu acho que azul combina com branco, gente. Gostei. Gostei, gostei lá o menos, porque aqui tá cheio de brilhinho prata, dourado. Mas a gente vai misturar, porque a gente não tem outra coisa pra colocar. E aí a gente faz o que agora? Combinar uma bolsa com a sandália, né? Porém, no entanto, todavia, entretanto, eu não sei se eu gostei. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Eu uso ou eu dou? Porque não dá mais pra devolver não, tá? Porque já passou o prazo. Eu, sinceramente, tô sem opinião hoje, gente. Tô típica geminiana. Extremamente indecisa. Tô indecisa, não sei, não sei. Deixa aqui nos comentários. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.